Bom dia, bom dia a todos. Estamos aqui no Bombonieri.doce com o ganhador contemplado. Tá com a cartela na mão. Dá um bom dia, Elias, pra turma. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ele que ganhou, acreditou aqui na Bombonieri.doce e foi felizardo no contemplado com o Gira Minas. Tá aqui com a cartela na mão. Vamos filmar a cartela. Beleza, bacana. E o Elias deseja boa sorte para todos que estão jogando e participando, né Elias? É verdade. Ó, deve acreditar mesmo. Ele não tava acreditando na hora não, foi muita emoção. E ele tá pensando que ganhou o carro, né Elias? Mas ele vai continuar tentando e ganhou um prêmio pequeno, mas vai lutar para ganhar um prêmio maior, né Elias? Muito bem. Tá aí, pessoal. Vamos acreditar então. Tá aqui o José Antônio Elias, o ganhador de número 14 aqui da Bombonieri.doce. Boa sorte a todos e obrigado pela credibilidade e acreditar no grande sucesso do Certificado de Contribuição Super Minas Cap. Tá aí, Elias. Obrigado, viu Elias? Parabéns e vou torcer para você ganhar agora o Corolla. Aê, tá aí o Elias! Aê, tá aí o Elias!